E a Frida é um assistente virtual que fornece atendimento 24 horas para vítimas de violência doméstica. Ela chegou para facilitar esse pedido de socorro. Uma amiga virtual na palma da sua mão. Basta chamá-la no WhatsApp e interagir com o menu em casos de violência contra a mulher. Uma viatura irá até você a partir da sua localização. O delegado Humberto da Delegacia da Mulher de Paracatu tem mais informações sobre essa nova assistente virtual. Confira. Esse canal de denúncia vai facilitar o atendimento dessas vítimas pela polícia civil. Nós sabemos que tem vítimas que moram na zona rural e elas não podem ver a delegacia a qualquer dia, a qualquer horário. Mas, com a Frida, basta ela adicionar o contato ao WhatsApp e vai poder agendar um horário para vir, às vezes para ser atendida no hospital ou até para fazer o exame de corpo de delito. Então, esse canal vai poder aproximar a polícia civil às vítimas de violência doméstica. Quais são as penas e punições para os agressores? As penas previstas em lei, nós temos penas para os crimes de lesão corporal, ameaça, perseguição, violência psicológica. E essas penas variam de um ano até cinco, dependendo do crime. O trabalho da polícia civil é apurar os fatos, encaminhar à justiça. E aí, lá na justiça, com direito à ampla defesa contraditória, vai poder se defender, ser processado. E, se as provas comprovarem realmente que a violência ocorreu, ele será condenado nos termos da lei. Esse canal só é válido para a população de Paracatu? É válido para qualquer pessoa que mora na região de Paracatu, ou cidades vizinhas. Mas, cabe ressaltar que, dependendo da distância, é melhor que a pessoa vá à delegacia mais próxima da sua casa. Mas, se a pessoa, porventura, estiver em Paracatu, ela pode vir e ser atendida sem nenhum problema. Como surgiu a ideia para esse novo canal de ajuda às vítimas? A Frida nasceu em 2020 e foi implantada inicialmente em Manhuaçu. A criadora dela é a Ana Rosa, que é uma escrivã da polícia civil, que criou esse projeto. E esse atendimento começou a ser feito lá, em razão da pandemia, até para organizar os atendimentos, para evitar que as vítimas cheguem à delegacia e, por vezes, em razão da demanda, não consigam ser atendidas. E também a necessidade do distanciamento social. Então, teve-se a ideia de criar esse projeto para fornecer um atendimento mais humanizado, mais célebre também para as vítimas. Então, nós já estamos há dois anos com esse projeto e acreditamos que, em um prazo bem curto, ele estará implantado em todas as delegacias especializadas do Estado de Minas Gerais. É isso aí, uma importante iniciativa da delegacia. Parabéns a todos os envolvidos, é mais uma forma de denunciar a violência doméstica.